Eu Vinha Pela Madrugada E o meu amor vai desfilar O meu amor que vai sorrindo Sobre os aplausos da multidão Sem saber que estão rolando As lágrimas do meu coração Sem saber que estão rolando As lágrimas do meu coração Vá lá vai dançar, vá lá vai saltar Já me secas, fatos de olhear Vá lá vai dançar, vá lá vai saltar Já me secas, fatos de olhear Vai lá vai dançar, vá lá vai saltar Já me secas, fatos de olhear Vai lá vai dançar, vá lá vai saltar Já me secas, fatos de olhear Eu vinha pela madrugada, a vida estava iluminada Amanhã o carnaval vai começar e o meu amor vai desfilar O meu amor que vai sorrindo sobre os aplausos da multidão Sem saber que estão rolando as lágrimas do meu coração Sem saber que estão rolando as lágrimas do meu coração Vai lá vai dançar, vai lá vai saltar, já me secas, vá-te-os-doliar Vai lá vai dançar, vai lá vai saltar, já me secas, vá-te-os-doliar Vai lá vai dançar, vai lá vai saltar, já me secas, vá-te-os-doliar Sem saber que estão rolando as lágrimas do meu coração Vai lá vai dançar, vai lá vai saltar, já me secas, vá-te-os-doliar Vai lá vai dançar, vai lá vai saltar, já me secas, vá-te-os-doliar Vai lá vai dançar, vai lá vai saltar, já me secas, vá-te-os-doliar E já me secas